Música Cara, a maioria dos amigos é na escola Música Você fazer uma coisa sozinho é bem diferente de você fazer uma coisa em grupo Música Música Aquelas pessoas que eu me identifico mais, as vezes é uma pessoa totalmente diferente de mim Eu sou bastante social, assim, digamos Música 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 Eu sou alegre, cara, eu tento sempre estar rindo, assim, das coisas Música Eu também acho que uma pessoa tem que ter um bom humor Alegria e amor, vamos dizer Música Música